Música Ai, agora ficou bom, hein? Ai, ó Ai, galera Música 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 Muito bom dia, pessoal! Já tô com os notícias do cenário, né? Essa pedra, essa casa de fundo Sim, estamos na arena de torneio do Santa Rita Gigantes E hoje vamos fazer uma pescaria de ultralight monstra Teve estrutura de pirararas, de tambas grandes Então tem muito mais peixe diferente do que aquela vez que a gente gravou Então vamos ver o que a gente pega hoje de coisa boa Vamos ver como é que vai sair a nossa pescaria E vamos dar no detalhe alguns dos nossos arremessos Os primeiros a ser jogados na água Eu vou filmar, ver se a gente já pega um peixe ao vivo, certo? Então bora comigo, já se inscreve no canal Não faça igual as carpas desse lago, não Que só fica uma mano Vai lá e se inscreva E ajuda a gente Não custa nada pra você E também ajuda muito a gente trazer um conteúdo legal como esse, certo? Agora sem enrolação Chegar de conversa E bora pensar que eu já tô ansioso, velho Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Aqui perto. Mergulhou a ponteira. Bateu o peixe. Tudo indica ser um peixe de couro. Vamos ver se é a rainha do rabo laranja que a gente tanto quer. Será? Será que ela já lava de cara? Não sei, hein? Vamos ver. É ela mesmo, galera. Pirarara na ponta da linha na ultralight. É mole? Logo cedo, o primeiro peixe. Eu queria pegar ela e ela veio. Aí, ó. Cara, que belezinha as pirararinhas daqui, velho. Sensacional. Sensacional, velho. Começando o dia. Olha essa menina. Olha essa menina aqui. Vocês viram até a fisgada dela, cara. Não foi diferente. Pirarara, pirarara. Mergulha a ponta da vara na água. E faz aqui, ó. Calma, linda. Tem que tomar cuidado, galera. Que nesse tamanho aqui, ó. Ó. Nesse tamanho aqui, os esporões dela são bem afiados. Então tem que tomar cuidado pra você não tomar uma ferroada. Mas olha, ó. Coisa mais linda. Top, cara. Top. Babyzinha na ultralight fica muito mais gostoso, né? Meu objetivo era pegar pelo menos uma dessa. E no primeiro peixe, já me veio uma dessa aqui, ó. Só pra começar, hein. Olha que belezinha. Que pirarara linda, cara. Olha essa aqui. Ó. Um beijinho nela. Pra mandar pra vida. Pra mostrar pra vocês que isso aqui, ó. Não tem preço. As babyzinhas. Só pra começar o dia. Bora pra água. Isso aqui na ultralight é muito gostoso, velho. Aí, ó. Mais um. Peixe tá comendo muito, galera. Muito. Esse lado aqui é muito louco. E, ó. Ó. Toma a linha. Muito da hora, cara. Tô fazendo arremesso no pé da pedra aqui. Vai tentar aspirar aras, tá? E os coros, né? Que tem alguns pintados aqui. E lá no meio, meu amigo. O que vier. Já arranquei escama de carpa. Já peguei aqui também. Cortãozol. E agora peguei mais um. Parece ser um redondo, hein. Peixe comendo demais agora. Não demorou muito pra puxar. Quase na caída. E a gente gosta disso aqui. Cara, o ultralight é uma pescaria muito gostosa. Muito cadenciada. Muito leve. Qualquer peixe vira uma emoção. E a gente se diverte muito fazendo esse tipo de pescaria. É uma pescaria gostosa. Aqui é um lago perfeito pra isso. Te convido. A você que quer aprender a fazer essa modalidade, vem aqui pra Santa Rita. É um lago com muito peixe. Uma profundidade boa de barranco pra você pescar. E você vai pegar muita variedade. Bagaficano, Pintado, Mandi, tem o Jundia Normal, Tamba, Pacu, Tamba Grande, Tamba Pequeno, Pirarara, Pintado. Tem de tudo, cara. As carpas, muitas carpas. Então você vai se divertir. Com certeza é uma pescaria legal. E é um lago que é ativo praticamente o ano inteiro. No inverno eu vim fazer uma pescaria aqui. Peguei muitas carpas. Porque os tambas dão uma abaixada na voracidade. E você brinca muito também com elas, cara. Isso é muito gostoso. Vamos ver o que a gente consegue pegar hoje aqui. Uma pirarara já bateu. E agora a gente espera pra ver aqui que provavelmente deve ser um tamba. Será que é um redondinho? Vamos ver do que se trata. Ou é uma carpa sem vergonha que tá mamando. Vamos ver. Pela voracidade que pegou eu acho que é um tamba. E ó. Toma a linha, cara. Toma a linha. Ah, já abraço. Comecei a fazer academia semana passada, pessoal. Pensa na dor que eu tô no peito e no braço. Hoje é pra potencializar isso aqui pra continuar os treinos. Isso aqui é muito bom. É muito gostoso isso aqui. Cara, a gente faz com amor. A gente faz com gosto. A gente tem a certeza que a gente tem uma ótima pescaria aqui. Meio período hoje. Chega umas sete. Vambora meio dia. Mas vai dar pra fazer muita coisa aqui. Porque esse lago aqui não decepciona a gente. E é um redondinho mesmo. Um redondinho que na ultralight vira um canhão, cara. Um canhão. Bora lá. É, tambinha briguento, cara. Tem tamba grande aqui também, viu? É mais difícil pegar, mas tem também. A gente vai brincando aqui com ele pra ver o que a gente acha até o momento, ó. Vara pro da Mental Fishing. Fazendo o arco que ela tem que fazer pra trabalhar. Certo? Bora lá. Trabalha esse meninão. E dá continuidade nessa matéria de ultralight que eu prometo fazer uma imagem diferente agora com uma maior estrutura. Fechou? Bora tirar esse peixe. Olha só. Esse peixe aqui. Olha a cor dele. Vai ser um futuro brancão, hein? O que briga isso aqui, cara. Não tá escrito, ó. O tamanho do rabo que ele já tá. Desde pequeno. E as cores desse ferinho aqui, ó. Sensacional. É mais um pra conta. Agora bora correr pegar o guarda-sol pra continuar essa pescaria maluca. Que não para, cara. Não para. Olha aí. Top. Bora pra água, meninão. E aí 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 E é pirarara mesmo hein, eu sabia galera, tava brigando igualzinho, um é pirarara hein, um é pirarara Cara, pirarara na ultralight é muito massa velho, que pescaria é essa? Maluca Ó, o primeiro peixe tá no balai, vamos trabalhar o outro agora A pirarara entrou, agora vamos trabalhar o outro, vamos lá, ver se eu consigo tirar o anzol dela aqui Ela engoliu, vamos trabalhar aqui, vamos tirar o outro e vocês vão cober tudo no detalhe hein É tamba, é pira, é assim cara Pescaria de ultralight aqui no Santa Rita nesse nível, tô com uma pirarara ali na rede e tô com um tamba escado aqui Tá bom ou não? É dublê cara, é dublê, isso é muito gostoso cara, que pescaria E os braços meus já tá doendo demais Torceri pra esse aqui sair também pra fazer uma foto bonita com os dois peixes hein E é outra pirarara, duas pirarara Que da hora cara, que da hora, duas pirararas hein Dublezão monstro, adoraram minha massa branca Como de costume, pirarara e minha massa branca é um caçamento perfeito Vamos colocar duas pirararas no balaio Que é dublê de pirarara na ultralight É mole? Cara, que sensacional Tá no balaio, dublê de pirarara moleque Vamos tirar e mostrar pra vocês Cara, não tô acreditando nisso Vamos lá, vou sentar aqui Pra mostrar as minhas filhas aqui ó Cara, isso aqui é muito legal Olha aí Olha aí Que foto legal cara, as duas pirararas Um dublê ao vivo, vocês viram tudo de perto Esse aqui ó Dublê de pirararas Cara, você é louco, que gostoso pegar isso aqui Ó, são duas pirararas Aqui ó Na ultralight isso aqui fica muito gostoso de pescar Não tem jeito, cara olha aí ó E é o cabelo e as pirararas É mole? Vocês viram ao vivo Muito legal isso aqui cara Eu amo esse peixe ó De paixão Porque ele é muito gostoso de pescar Sequinha, briguenta E na ultralight cara O dublê que eu fiz isso aqui Já valeu meu dia Olha aí, deixa eu pegar nas direita aqui pra dentro É assim mesmo ó, uma pra cada lado Uma pra cada lado, olha aí ó Uma em cima da outra É pirarara pra dar e vender Pra mostrar pra vocês Que esse pesqueiro aqui É coisa de louco cara Ultralight Com massa Massa Biofisher branca Que a gente tá reformulando Colocando vitamina C Que é muito bom pros peixes E elas ó Não tiveram dúvida em se alimentar delas Agora bora mandar essas meninas pra água Cara, isso aqui ó Não tem preço Toma Dublê de piras Aqui, no Santa Rita Bora mandar as meninas pra água Tá até um coração ó Coisa linda Bora, bora a primeira pra água São menininhas ainda Mas já são gigantes na briga Ó, vamos lá A primeira A primeira foi ó A primeira foi embora E a segunda Vai pra vida, vai menina Que incrível Não tem nem o que falar O que aconteceu agora Isso que eu falo Que as vezes a gente vem num lugar E é coisa Sempre é coisa nova Sempre é uma surpresa Eu falo isso em vários lugares Eu vi que o Vitão fez soltura de pirararas aqui Soltou setenta Dessas aqui, tá? Setenta pirararas na média de três quilos Porque aqui é um lago de torneio de ultralight Onde a criança também vem brincar As famílias Quando é muito difícil pegar peixe no tancão Aqui também pega mais Então ele soltou elas pequenas Pra quê? Pra ir crescendo junto com os peixes que tem aqui Aqui os tambas também não são muito grandes Claro, tem as peças de vinte quilos nesse lago Mas essas pirararas chegaram pra ser as mascotes do lago E fazer a diversão do pescador Cara, como é gostoso pescar esse peixe na ultralight A gente já pegou tamba e três pirararas Olha que beleza Que pescaria animada, movimentada E dessa vez, cara, foi muito, muito da hora Foi muito diferente Vocês viram que eu peguei uma no barranco Uma eu joguei no barranco bem colado mesmo E aí eu tava no meio do lago E me bate uma pirarara Filmando pra vocês a briga de uma pirarara Me bate outra Cara, isso aqui é muito gostoso O pirarara no ultralight É muito fora da curva Diferenciado Os braços meus já estão doendo Estou fazendo academia Vem pescar Mas, cara, é muito gostoso Então se você não fez essa pesteira de ultralight E sonha e pensa Ou tem vontade de conhecer Venha nesse lago que você vai amar, cara Juro pra você É carpa cabeçuda É carpa capim É carpa húngara É pirarara É pintada É bagre africano É bagre jundiá É mandi É pacu É tamba Tem de tudo, cara Pra você se divertir Então, ó Não perca seu tempo Vem pra cá Se divirta com outra light E faça como a gente Vem e pesque, ó Massinha branca, tá? Que eu tô usando Reformulada Coloquei uma fruta aqui no meio Que é rica em vitamina C, tá? Então ela é natural essa massa A gente tá em teste Por enquanto Dois pesqueiros já foi top E hoje aqui A pirarara pegando também essa massa Então, ó Vamos pra cima Colocar isso na água Que a pescaria só começou E a gente não fez nem duas horas de pescaria ainda, hein? Tivemos vários peixes aí Puxados, perdidos Mas com a esperança de que isso aqui só pode melhorar, certo? Bora mudar a linha na água E continuar essa pescaria E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, tava faltando ela nessa pescarinha Eu falei pra vocês que esse lago aqui é repleto de carpas E agora a gente encontrou ela Bora, bora tirar ela da água A bichona é gorda, cara E tem umas monstras aqui, hein Bora mostrar pra vocês Aí, ó Olha aí Achamos elas, hein Carpona, cara Carpona, ó Ó Ó Gordaça Agora sim Mais uma espécie pra essa pescaria De tambas De pirararas E agora, ó Olha o tamanho dessa carpa Que variedade, hein Na pescaria de ultralight Isso aqui é um toco Puxando pra baixo, cara Ó Top E, ó O barranco aqui é fundo Então ela briga pra baixo Isso deixa a briga ainda mais legal, ó Põe o dedo na boca dela, ó Ela vai ficar chupando o seu dedo tranquilinha E você segura ela, certo? Bora mandar pra vida Que as carpas são mais sensíveis E continuar essa pescaria Aí, pessoal Mudei um pouco o lugar Ali onde eu tava Acabou chegando bastante gente E, ó E pra ultralight A brincadeira tem que ser mais calma, né Um lugarzinho mais selecionado do lado Por isso que eu amo ultralight Aqui tem um cantinho Perto da corda Tô aqui Não atrapalho ninguém Arremesso no meu pé Primeira sessão de arremessos Aqui nesse novo lugar Já bateu o peixe E, ó E tem a travada na água Puxando Pode ser que eu dublei de novo, hein Vamos torcer Mas, ó Continuamos o nosso vídeo Depois daquela porrada de peixe ali A gente mudou o ponto Pra continuar brincando Pra continuar pegando peixe E ver se a gente consegue pegar Um redondo grande, hein Porque pirarara já deu show A carpa já apareceu O tamba já apareceu Mas ainda Ainda falta Aquele grandão Aquele tamba grande Ou um bagaficano Que tem muito aqui Então vamos trabalhar com calma aqui E ver se a gente tira esse cara aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó Ó É mole ou não? O negócio aqui vai pocar Promete muito E a gente continua nessa batalha aqui Com esses peixes aqui Tá dando um show, cara Bora lá Aí, rapaziada Aí, ó Mais um dobro Mais uma vez do Blaine E aí? Esse tá mais perto Eu vou deixar aqui E vamos trabalhando Ó Vamo aqui Vamo lá no meio, hein De novo, hein Vamo lá Invertei as pernas aqui E esse aqui já brigou mais Já cansou mais Vamo fazer de novo, hein Mais um do Blaine Vamo lá no meio Com você Vamo lá no meio Vamo lá no meio Vamo lá no meio um já foi hein, agora vamos pro outro um já foi virar que é mais um dublê? bora, bora lá um já foi pro balaia cara, que que é isso que pescaria insana que pescaria insana, é meio período só hoje são 10 horas ainda mais um dublêzinho vamos mostrar pra vocês o que aconteceu aqui é rapaziada, vê se eu dou conta disso aqui, vê se eu dou conta mais um dublê, olha aqui isso aqui mais um dublê que isso cara, é muito peixe num lugar só, fala a verdade pescar de ultralight, fazendo isso aqui toda hora o dia inteiro, você cansa demais se a gente não fosse embora meio de hoje, eu acho que mesmo assim eu ia embora antes, porque cara, é muito peixe, cansa demais brincar no ultralight e é muito gostoso mas é isso aqui ó mais um dublê pra conta mais dois peixes que a gente tirou no ultralight cara, incrível não tem o que falar e ó, vem vem pro santa, vem pro lago de torneios onde o Vitão tá com a ideia de sediar uma etapa brasileira tá, porque esse lago aqui é insano pra torneio e é por isso que a gente pega tanto quando a gente vem brincar certo? ó, mais um aí ó mais uma gostada pra vocês bora soltar show, show, show de bola o que acontece nesse lago cara, olha só bora bora pra mais aí pessoal, cevinha aqui no meu pé eu fiz fiz uma cevinha no meu pé aqui joguei tava puxando toda hora não tava conseguindo acertar o arremesso bem pertinho de mim não sei do que se trata esse peixe tô fazendo arremesso da... na... ó o outro aqui, ó o outro aqui arremesso na distância da vara e eu peguei mais um vamos ver do que se trata esse peixe que tá roubando minha isca toda hora, cara e a outra vara tá na água, hein aprendi a não tirar da água o outro lado pra lá e o outro aqui você tá com peixe porque sempre tem a oportunidade de você pegar um peixe maior peixe maior não não dublei, né, porque a gente pegou dois vocês viram aí será que é pira de novo? ou será que é a tamba que veio comer aqui no meu pé? porque a ponteira deitou e entrou na água, cara muito legal essa pescaria aqui eu tava com muita saudade de pescar na outra light e agora a gente tá aqui de novo pescando outra light pegando peixe na nossa massa isso é o mais legal de tudo eu acho que pelas cabeçadas deve ser redondo mas veio aqui no meu pé comer fiquei quietinho só trabalhando a ponteira de vara cevando aqui no meu pé e de novo mais um aqui pra conta pra gente fazendo a última hora da pescaria rodou o relógio agora é 11 horas meio dia a gente vai embora então essa é a última hora de pescaria já vai ficar só até meio dia e já saiu tudo isso aí que vocês viram entendeu? o negócio aqui é chique bom, vamos trabalhar ele aqui tirar e mostrar pra vocês olha aí mais um tambinha pra conta os redondinhos vieram aqui no meu pé aos pouquinhos eles vieram chegando e tá na mão cara, isso aqui na outra light é muito gostoso e muito esportivo pra você pescar, certo? bora soltar e aproveitar a última horinha de pesca que tá demais vamos ver se a gente pega algum troféu ainda bora lá aí pessoal bateu o saideiro da outra light vamos ver do que se trata o último peixe da pescaria vou encerrar com esse aqui a gente conseguiu fazer até outro videozinho foi muito legal vocês viram tanto de peixe que veio o tanto de peixe que pegou não é pra menos o lago aqui é sensacional a pescaria é foda muito peixe da hora aqui pra você pescar a gente não bateu nenhum dos grandes mas as pirararas a carpa o dublê de tambas cara, deu show na pescaria nossa e reinou não tem nem o que falar pro dia de hoje agora é trabalhar isso aqui porque tá pesado não sei o que que é e tomara que saia pra gente fechar com chave de ouro isso aqui fechou? bora lá trabalhar na cautela trabalhar mais um peixe pra vocês aqui fechou? que briga hein e briga bagre africano hein mais uma espécie pra encerrar a pescaria é mole ou não? tem espécie de peixe aqui ou não? quarta espécie que a gente já pegou aqui só faltava ele pra encerrar e veio bora bora ver se a gente tira esse meninão da água aí bagre africano cara ó saiu bagre africano vou mostrar um detalhe pra vocês pra vocês verem olhar a barriga desse peixe ó saca a lomba de barriga que tá esse peixe ó mais uma espécie bagre africano hein na ultralight isso aqui é demais cara veio comer nossa massa também quarta espécie pro vídeo é peixe demais não olha aí ó ó é peixe demais com esse peixe aqui a gente encerra a matéria muito obrigado por você que acompanhou a gente curte toda essa brincadeira esses dublês e que a gente faz uma pescaria de meio período das sete a meio dia com tanta produtividade desse jeito você imagina eu ficar o dia inteiro aqui tô cansado tem compromisso vamos embora pra cá descansar e com esse meninão aqui ó a gente encerra o vídeo saca a barriga desse bagre tá um bagre aí que é presente em muito lugar aguenta muita condição ruim pra viver e dar esse show pra vocês aqui ó certo? bora pra água e muito obrigado por você que ficou até aqui curtiu esse vídeo comigo e acompanhou esse lago abençoado com tantos peixes e tantos dublês e coisas inéditas um grande abraço e até a próxima